Olá para todos sejam bem-vindos bem-vindas e vamos a mais um estudo no céu vamos reconhecer nossos familiares nossos parentes nossos conhecidos a bíblia não dá muito detalhe sobre isso mas analisando algumas passagens podemos chegar à conclusão que sim antes vamos ver um pouco de como seremos no céu para contextualizar melhor assunto e chegarmos então a conclusão que vamos conhecer nossos familiares eu não acredito que no céu perderemos a identidade no meu ver cada pessoa continuará sendo ela mesma e isso podemos provar na bíblia continuará sendo ela mesma e será reconhecida embora terá mudanças na aparência física por exemplo os velhos serão transformados porque a velhice veio como consequência do pecado não haverá deficientes porque os problemas físicos também vieram como consequência do pecado de Adão e Eva não que um deficiente esteja pagando pelo pecado de Adão e Eva mas toda a criação foi afetada pelo pecado de Adão e Eva mas não significa que as pessoas estão pagando pelo pecado de Adão e Eva o pecado trouxe consequências afetou toda a criação toda a criatura quanto animada como inanimada como a natureza sofreu as consequências veja o que Paulo disse acerca da mudança física que teremos no céu veja veja na sua tela filipenses 3 verso 20 mas a nossa cidade está nos céus onde também esperamos o salvador o senhor Jesus Cristo preste atenção que transformará o nosso corpo abatido transformará para ser conforme o seu corpo glorioso então no céu teremos um corpo semelhante ao de Cristo um corpo transformado e imortal no céu teremos corpos transformados semelhante ao corpo de Cristo mas seremos nós mesmos Jesus quando ressuscitou Jesus quando ressuscitou ele era ele mesmo ele apareceu para seus discípulos e foi reconhecido era ele mesmo não era outro não era espírito desencarnado é corpo transformado e glorificado um corpo ressurreto e imortal mais uma prova disso é que Jesus disse que no céu os salvos vão participar de uma ceia com Abraão Isaac e Jacó Mateus 8 verso 11 mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente agora veja e assentar-se em uma mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus aí Abraão Isaac Jacó indica que Abraão Isaac Jacó serão eles mesmos não perderão a identidade e creio também que todos todos vão saber que eram eles Abraão Isaac Jacó embora com certeza haverá mudança na aparência física mas serão eles mesmos e nós também todos os salvos serão a mesma pessoa veja o que Jesus disse aos seus discípulos na celebração da última Páscoa e digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto David até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino dos céus Mateus 26 verso 29 Jesus deixou claro que no céu iria beber novamente com seus discípulos era a última vez que eles bebiam junto da ceia mas no céu eles iriam tomar juntos novamente então serão as mesmas pessoas eles mesmos e reconhecíveis com certeza os discípulos saberão quem é Jesus e todos saberão quem são os discípulos os patriarcas todos vão saber quem é quem se eles vão reconhecer creio que os demais salvos também vão reconhecer todo mundo então vemos claramente que no céu seremos pessoas reais e não espíritos desencarnados serão pessoas reais transformadas teremos corpos transformados a imagem do corpo glorioso de Cristo Davi quando morreu o seu filho ele disse veja na sua tela 2 Samuel 12 verso 22 e 23 e disse ele Davi vivendo ainda a criança jejuei e chorei porque dizia quem sabe se o senhor se não compadecerá de mim e viva a criança porém agora que é morta por que jejuaria eu agora poderei eu fazê-la mais voltar agora veja o que ele disse essa é a parte principal eu irei a ela porém ela não voltará para mim veja que Davi tinha certeza que um dia ele iria até ela podemos crer que ele tinha certeza que iria revê-la no céu senão não teria sentido ir ao céu onde ela está mas sem vê-la ou sem conhecê-la não teria muito fundamento ele orou para que Deus para que Deus a curasse mas Deus não curou então o consolo que sobrou para ele foi a esperança de um dia ir até ela essa foi a esperança então podemos ter certeza que reconheceremos no céu vemos que Davi tinha certeza que um dia ele iria até ela e vemos também que no céu seremos pessoas reais corpos transformados Paulo deixou claro isso mais uma vez vamos ler e interpretar ao mesmo tempo 1 Coríntios 15 verso 52 até o 54 vamos lendo veja na sua tela lendo meditando e interpretando é a prova concreta no momento Paulo disse no momento não abrir e fechar de olhos isso será no arrebatamento da igreja ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis veja bem incorruptíveis e nós seremos transformados se referindo aos vivos porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade é a transformação do corpo se transformando em imortal e que isto que é mortal se revista de imortalidade e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir de imortalidade então cumprir-se a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória é a derrota final da morte é a ressurreição então analisando a bíblia chegamos sim a conclusão que vamos conhecer no céu nossos parentes e pessoas conhecidas qualquer pessoa que você conheceu aqui na igreja ou qualquer outro lugar que tenha sido salva podemos entender que reconheceremos Davi disse que ia conhecer sua filha seu filho que morreu Jesus disse para seus discípulos que eles iriam cear novamente no céu Jesus disse que no céu haverá uma ceia com Abraão Isaac e Jacó então com certeza serão reconhecidos na transfiguração quando apareceu Moisés e Elias no monte da transfiguração em Mateus 17 eles foram reconhecidos sabiam quem eram eles então podemos ter a certeza que reconheceremos sim então é isso aí se você gostou dá um joinha para ajudar na divulgação se não é inscrito se inscreva e até o próximo no muitos não é inscrito não é inscrito não é inscrito se não é inscrito não é inscrito então